Na reta final de As Aventuras de Poliana, quem procura sempre acha. Eu quero o dinheiro do CLP de volta em ponto final. Demorou, hein, Verônica? Olha, eu não sei onde eu arranjei tanta coragem, tanta força pra falar tudo que eu falei pra ele que tava entalado até aqui. Eu nunca imaginei que ele pudesse fazer isso comigo. É a hora de contar com as amigas. Se você quiser, você pode passar a noite aqui em casa. Nesta segunda, 15 pras 9 da noite, As Aventuras de Poliana.